Precisamos falar de Rafael Sobbs. O Luxemburgo disse aí que o que tem acontecido com o Cruzeiro são erros individuais. Pra você, é justificável a permanência de Rafael Sobbs entre os titulares do Cruzeiro? Olha, se você for parar pra pensar no elenco que o Cruzeiro tem hoje, justifica-se muito. Porque o Rafael Sobbs, mesmo em um mau momento, ele é muito mais qualificado que outros jogadores que o Cruzeiro tem pra posição, certo? Então, nesse ponto, justifica-se sim. Só que o momento do Rafael Sobbs não é bom. Já não é de hoje. O momento do Rafael Sobbs, ele é bem complicado, já tem um tempo e ele tá no time, eu acredito mais que é por isso. Porque ele é um jogador acima da média perante outros que o Cruzeiro tem no elenco. Não tô dizendo que o Cruzeiro tem um elenco fraco, não. Mas eu tô falando da questão da qualidade do jogador perante outros. Só que aquela coisa, o Rafael Sobbs, ele por ser um jogador mais experiente, mais rodado, ele também tem essa pressão de que ele tem que dar uma resposta mais completa, uma resposta melhor do que os outros jogadores. E aí fica uma cobrança pra cima do atacante. Mas é claro, o Rafael Sobbs não tá bem. O Rafael Sobbs perdeu um gol ontem, feito um gol que em outros tempos talvez ele não perdesse. Um gol que a gente sempre vai ficar falando. E até lá na Rádio 98, volta e meia, comenta-se, se essa bola sobrasse no pé do Marcelo Moreno e tal. Ontem o Rafael Sobbs começou o jogo como centroavante. Posição essa que era do Marcelo Moreno até o outro jogo. E ele entrou no segundo tempo pra fazer o gol de empate do Cruzeiro. Se essa bola tivesse sobrado no Marcelo Moreno. Então, fica sempre esses pontos de interrogação. Mas o Rafael Sobbs precisa, sim, se explicar muito. E outra, só pra falar aí sobre o Luxemburgo. O Luxemburgo falou que o Cruzeiro teve mais tempo de poste de bola, teve mais ataques, não sei o quê. Mas na minha visão, o que o torcedor do Cruzeiro quer, o Cruzeiro pode ter 20, 30% de poste de bola. Mas ele quer os três pontos na tabela de classificação do campeonato. É evidente que o trabalho do Cruzeiro tá só começando. O trabalho do Luxemburgo tá começando. Mas o Luxemburgo veio pra ser esse treinador que vai colocar as coisas no trilho. Ele veio pra ser um repeteco do que foi o Filipão no ano passado até o final da Série B. Então, o Luxemburgo precisa entender que o torcedor quer vitória. Pode ter 60, 30, 40, tanto faz a quantidade de poste de bola, 20, 30 finalizações. Mas que ele quer a bola no gol, ele quer a bola lá dentro da casinha. É isso que o torcedor do Cruzeiro quer. Porque é o Cruzeiro ganhando. E outra, o Cruzeiro ainda tem sérias deficiências na recomposição da defesa, a transição do Cruzeiro é ainda muito lenta. Tá precisando muito do Cruzeiro ser mais ágil, trocar passos com mais agilidade, mais movimentação. O trabalho do Luxemburgo ainda tá começando, mas ele ainda vai ter muito trabalho pela frente. Só que é aquela coisa, o Luxemburgo é o Luxemburgo. A crença numa evolução sempre vai existir. E pra você, Toscano, esse ataque com Rafael Sobbs, Wellington Ney, Bruno José e Marcelo Moreno, é o ataque ideal pelas peças que o Cruzeiro tem no momento? Sim, mas o Sobbs tem isso aí que disse o Vinícius. O Sobbs também é um cara inteligente. O Sobbs, no auge da carreira dele, foi um dos grandes jogadores. Ele é um grande jogador, ele não deixou de ser isso. Não vive um bom momento. Poderia ter uma autocrítica. Falar assim, não, eu preciso recuperar a minha melhor forma. Vou fechar, dá uma chance aí. Ontem, a partida de ontem especificamente, eu vou acreditar um pouquinho ao azar. O Cruzeiro ontem é aquela máxima, o azar também tá muito ligado à competência ou não. Mas ontem foi realmente azar, aquela bola na trave do Norberto, em outros lances. Agora o Sampaio Correia veio com aquele propósito e fez isso. Esse ataque do Cruzeiro, o Bruno José faz muita falta. É o atacante mais lúcido do Cruzeiro no momento. O Elton Ney conseguiu, ainda tem alguns lampejos. Agora o Marcelo Moreno, gente, pra cada gol que ele faz, ele perde três. Eu acho assim, ele tem identificação com a torcida, é um jogador que se entrega. Justamente porque a competência técnica dele não é exatamente das mais altas. Então ele tem que compensar com isso. Quando ele joga de costas pra defesa, a bola bate nele, é igual um bater no muro e volta. Então, eu penso que Bruno José, o Elton Ney, e me agradou a entrada do Dudu ontem. Aliás, o Xamburgo, não sei se faz brincar, ele chama ele de filé de borboleta. Mas gostei dele, é um jogador impetuoso, é um jogador que parte pra cima. Pode ser que, numa sequência, venha a ser uma alternativa interessante.